Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada com uma notícia importante. Luiz Henrique fechou com o Botafogo. É isso mesmo. Contrato de um ano e meio por empréstimo junto ao Olympique de Marcelo. Luiz Henrique está voltando ao Botafogo. O Botafogo está repatriando o jogador. Essa é a notícia de momento. André Mazzucco tinha ido a Paraíba selar junto à família do atleta e junto ao Olympique de Marcelo. Já está tudo certo. Pequenos detalhes apenas da parte burocrática. Separo o atleta do Botafogo, assim como Martim Orreda. Isso mesmo. O argentino que negou propostas do futebol da Croácia e do Valência também está prestes a fechar com o Botafogo. Essas são as notícias aqui nos bastidores da arquibancada. A qualquer momento podemos voltar com novas informações da janela de contratações do Botafogo de futebol e regatas. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like.